Olá, muito boa noite. Vemos novamente com o plantão Covid-19. E para começar, vamos com notícias a nível do governo do estado. O governo do estado do Rio Grande do Sul divulgou informação para os caminhoneiros que cruzam o Rio Grande do Sul e podem encontrar itens de higiene e alimentação nos oito postos de triagem pit stop Covid-19. A campanha foi feita pensando em quem trabalha nas estradas, longe da família e se expondo aos riscos da pandemia. E também em Lagoa Vermelha seguem as orientações para o uso de máscaras obrigatório. Também todo cuidado é pouco e também segue divulgando o número para diz que denúncia. Denúncia para descumprimento do decreto, onde você pode mandar fotos ou vídeos via WhatsApp ou também pode ligar no 190. E a gente volta a qualquer momento, tanto na Lagoa FM quanto na Lagoa TV, com mais informações do plantão Covid-19. E amanhã, aqui no seu Boa Noite Cidade, com as informações atualizadas do Covid-19. Tenham todos uma ótima noite. E amanhã, aqui no seu Boa Noite Cidade. E amanhã, aqui no seu Boa Noite. 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 E amanhã, aqui no seu Boa Noite.